E aí pessoal, tudo bem? O Deepin é um sistema Linux originário da China que não cansa de se reinventar É impressionante a capacidade dos desenvolvedores de criarem soluções que muitas vezes não estão ainda em nenhuma outra distro Mas a versão 23 Preview, por outro lado, vem com surpresas que eu acho que ninguém realmente esperava E francamente agora parece que eles estão reinventando a roda Mas será que é isso mesmo? Para a gente descobrir juntos as novidades do Deepin 23 Preview, nós contamos com o apoio da Wondershare O que pode pegar muito de surpresa é que essa empresa também tem vários softwares para Linux Por exemplo, você já precisou elaborar alguma ideia através de diagramas ou explicar alguma coisa para alguém que ficaria mais fácil com figuras? Então você precisa conhecer o eDraw Max, um software multiplataforma que permite que você trabalhe no seu sistema operacional favorito Ou até mesmo diretamente online O eDraw Max permite que você crie mais de 280 tipos de diagramas diferentes Incluindo fluxos de projetos, projetos de arquitetura, projetos elétricos, planejamento de softwares e sistemas E basicamente todo tipo de planejamento que a sua cabeça conseguir criar Com mais de 10 mil templates prontos e mais de 26 mil símbolos diferentes Você vai conseguir esquematizar qualquer ideia que venha na sua mente Você pode salvar os seus diagramas em formatos diversos Incluindo PDF, SVG, formato aberto, JPG, formatos do Microsoft Office e muito mais Você pode fazer o download gratuito do eDraw Max no link que eu vou deixar aqui na descrição Se você acessar o site do Deepin hoje vai se deparar com eles anunciando a versão 23 Preview Que é a futura nova versão do Deepin Esse Preview significa que é alguma versão beta ou alpha até mesmo Então vão ter bugs, vão ter problemas de performance E não é recomendado utilizar em produção como eles mesmos alertam Mesmo que a gente não possa falar sobre esses aspectos de performance ainda Tem várias coisas interessantes que chegam com essa nova edição do Deepin Que mostram o caminho que o sistema pretende seguir E ele é... é diferente Bem diferente Se você for baixar a versão Preview, talvez você se depare com novos wallpapers, por exemplo Que é uma coisa um pouco mais simples E um desktop environment ainda mais completo de aplicações Que tem versões para basicamente todas as coisas agora baseado nesse visual aí do DDE No caso da minha versão beta tem alguns bugs também bem aparentes Como os cantos arredondados na dock que não existem Também nós não temos a loja de aplicativos instalado no sistema E nem no repositório eu consigo instalar ela E o próprio repositório parece estar com algum problema Porque toda vez que eu tento fazer uma atualização ele dá algum erro de conexão, demora mais, enfim Bugs de beta, como eu disse Uma das novidades aqui é esse ícone na dock que abre um monitor do sistema mais compacto Com widgets que mostram o uso de CPU, de rede, de memória, de armazenamento E também alguns processos do sistema Se você der dois cliques em qualquer um desses widgets Aí a gente abre o monitor do sistema de verdade Onde tem todas as informações lá para a gente explorar Num vídeo recente aqui do canal onde a gente falou sobre UX, UI Muita gente comentou sobre como o pessoal do Elementor OS Vem fazendo um bom trabalho nesse sentido E com razão Talvez até eu tenha errado de não enaltecer o bom trabalho que eles estavam fazendo O vídeo em questão ficou rondando mais o gnome Por conta da pergunta lá dos nossos membros Que era mais a temática Porém, talvez ainda mais impressionante do que o Elementor OS Seja o próprio Dipping O principal problema de design que eu vejo aqui no Dipping É que algumas coisas tem o contraste errado Elas estão escuras onde deveriam ser claras, claras, onde deveriam estar escuras Mas são bugs, claramente Não decisões de design Diferentemente do Elementor OS também Que tem poucos aplicativos do próprio sistema O Dipping consegue manter a coesão em basicamente Todos os aplicativos básicos de um desktop environment E são vários E são vários Realmente são muitos E aqui meus amigos Nós temos uma aula de coerência de design Nada perfeito Mas talvez o mais próximo disso Que o magistro já chegou E consideravelmente mais coerente do que o Windows Rivalizando e talvez até vencendo o próprio Mac OS Vamos abrir aqui alguns softwares aleatórios Para você perceber isso Repara, todos os cantos são arredondados Todos com botões de controle Com o mesmo design ali na direita Todos com header bar Todos com o menu hambúrguer No exato mesmo lugar E com frequência com as mesmas propriedades dentro deles É onde você configura os temas É onde você configura as opções do programa Onde você sempre encontra o menu sobre Todos os apps que tem um campo de busca Tem ele no mesmo lugar Na lista centralizado Todos usam as mesmas cores relacionais Todos tem botões com cantos arredondados Se for para ver um defeito aí Na tradução alguns botões tem textos maiores Do que teriam em chinês provavelmente E ele não consegue comportar muito bem isso Isso é um problema de fato Um dos poucos bugs aí Que tem nesse aspecto de UX e UI Aplicativos que precisam receber a importação de uma pasta Para funcionar Como o de músicas e o de fotos Tem ele no mesmo lugar No mesmo formato Com um ícone acima No mesmo estilo de design A única diferença É que aqui a gente tem um botão com cor e outro não E não me surpreenderia Se esse fosse um bug da versão beta Outra coisa notável É que todo app tem o seu ícone No canto superior esquerdo Na mesma proporção Do mesmo tamanho E quando tem botões de avançar e voltar Eles ficam exatamente na mesma posição Em basicamente todos os apps Até mesmo o painel de controle Segue esse estilo para se apresentar E quando você clica numa opção Vai para aquele modo um pouco mais comum Hoje em dia Com as listas e sublistas Que permite que você mude de um local para o outro Com apenas um clique Que sim precisa voltar Com todas as opções abrindo Dentro delas mesmas O que é um conceito bem interessante É uma verdadeira aula de design de interfaces Algo para ser copiado Algo para servir de inspiração Sem dúvida nenhuma Parabéns para a equipe do Deep Mas muitos dos novos recursos Do Deepin 23 Preview Não são exatamente visíveis Ou não estão plenamente implementados ainda Atualmente o Deepin é baseado no Debian Stable Mas como é de se imaginar Para quem já conhece aí do mundo Linux Para uma distro de desktop Especialmente para computadores E consumidores comuns Essa base tem os seus problemas Com softwares um pouco mais antigos Um kernel que nem sempre vai suportar Os hardwares mais recentes Já cria um kernel LTS mais antigo Além de ter repositórios relativamente restritivos Em termos do que entra e do que sai No caso do Debian Do que tange softwares proprietários, por exemplo A equipe do Deepin já tentou solucionar isso De várias formas Eles já tentaram usar flatpacks Mas acabaram voltando atrás Eles já tentaram empacotar tudo em .debian Em um repositório próprio deles Mas parece que essa ideia não deu 100% certo também Mas a nova investida com o Deepin 23 Traz para o sistema novos repositórios próprios Com um upstream independente do Debian O que é meio parecido com o que o Ubuntu faz Com o Debian hoje em dia Onde ele ainda se baseia nele Mas o repositório em si tem bastante coisa independente Do próprio Ubuntu e tal Isso deve permitir que desenvolvedores Ou pessoas interessadas em manter pacotes Para o Debian possam fazer isso diretamente Para os repositórios do Debian Sem passar pelo cribo do Debian Se isso é bom ou ruim Depende do seu ponto de vista Mas para o Debian é maior controle Sobre o que eles entregam para os usuários Aliado a isso O novo Debian deve ter as chamadas Atualizações atômicas Como eu expliquei no vídeo Sobre o Fedora Silverblue É exatamente o mesmo conceito E o conceito de atualizações atômicas É relativamente simples Nada nunca é atualizado pela metade Se a atualização ocorrer com sucesso Reiniciando você tem acesso A versão atualizada do sistema Se a atualização falhou em acontecer Ou algum pacote não instalou Ou não foi configurado Deu algum problema Toda atualização é suspensa E o usuário sempre tem a opção De fazer rollback dos updates Em caso de necessidade Mas diferente do Silverblue Ao que parece ao invés de utilizar BTRFS Eles estão implementando isso Sobre o sistema de arquivos EXT4 mesmo Bem interessante, né? E talvez a grande novidade Da versão 23 do Debian É um novo formato de empacotamento Chamado Linglong Claro, o meu chinês não é tão forte Eu admito Mas pelo que eu entendi Linglong significa algo como Elegante ou requintado Algo nesse sentido Confesso também Que entender a documentação Que o Debian publicou até agora Sobre ele não ajuda muito A gente ter uma noção clara De como funciona Tem várias falhas de execução E não realmente explica Como ele funciona Por trás dos panos Eles meio que Ensinam você a usar A instalar uma demo No anúncio eles falam Que vão liberar mais informações Gradualmente Então talvez a gente tenha que esperar Para entender como as coisas Estão evoluindo Mas existe um site Dedicado ao formato de pacote O Linglong.dev Onde a gente pode ver As vantagens do formato Segundo eles, ao menos Seria um formato mais estável Que não quebra os aplicativos Depois de uma atualização de sistema Seria mais seguro Já que teria recursos ali De sandbox Com permissões Para acessar certas coisas No computador Arquivos ou dispositivos Teoricamente fácil de usar Dá para rodar eles Sem instalar Necessariamente Só dando ali Dois cliques E dá para você Deletar os aplicativos Simplesmente apagando O arquivo do app Isso claro É muito parecido Com os app images E com os DMG Lá do macOS Não sei se você achou também Do lado dos desenvolvedores As vantagens seriam Que eles podem rodar Em várias distros diferentes Eles podem rodar junto Com outros gestores de pacotes Não tem conflito E você pode distribuir Os pacotes Tanto com o repositório ativo Tipo a lojinha Do próprio Deeping Online Ou disponibilizar um arquivo Que vai funcionar Sem conexão com a internet Para o usuário baixar Parece uma mistura De flat pack Com app image Não ficou tão claro Assim Mas parece ser um formato Que tem ambas as propriedades Desses dois formatos E não realmente duvido Que seja isso mesmo Deeping tem essa fama De geralmente chegar depois Nas soluções Mas fazer implementações Melhores do que quase todo mundo No momento Já existe uma Ling Long Store Com vários apps demo E também a gente pode Baixar alguns pacotes Para rodar como se fossem App images locais Não tive sucesso Em fazer funcionar Nenhum deles por enquanto O suporte ao Ling Long Já é nativo Do Deeping 23 Preview Tem toda uma ferramenta Em modo texto Mas ele pode ser instalado Em outras distros Como o Ubuntu E o Debian no momento Em dois palitos Está no UR também A gente sabe Existe uma documentação E todo um processo Para fazer essa instalação Esse suporte Inclusive Que envolve Trocar os repositórios padrões Ubuntu E eu fiz tudo isso Numa VM Para tentar entender Como funcionava Só que as coisas Acabaram realmente Não funcionando muito bem Não funcionaram de acordo Eu até consegui instalar O app de calculadora Do Deeping No formato Ling Long No Ubuntu Mas ele nem sequer abriu Nem pelo terminal Nem clicando no ícone Tecnicamente É bem parecido mesmo Com o Flatpack Ou Docker mesmo Inclusive A nomenclatura das coisas Usando a URL Como se fosse E até os arquivos Eman Que se usa Para construir os pacotes Tem suas similaridades Tudo é muito novo E incerto De como vai funcionar Mas parece ser Mais um passo Do Deeping Na direção De construir algo Unicamente seu Que pode ser compartilhado Com os demais Como todo bom Software open source Mas que de alguma forma Eles tem um maior controle Sobre os rumos Que essa tecnologia De empacotamento De software vai ter Então sim Meus amigos Estamos testemunhando O nascimento De mais um formato Universal De empacotamento No Linux Esse vindo Diretamente da China Outra novidade Do Deeping Que vale a pena mencionar É que eles estão pensando Em contornar o problema De um kernel Mais antigo no sistema Simplesmente enviando Dois kernels De uma vez só Com o sistema operacional Um kernel LTS E um mais atualizado E o usuário escolhe Qual quer usar Quando dá boot no sistema Com o Deeping 23 preview Nós temos o kernel 5.18 No momento No começo Eu questionei Sobre essa questão Do Deeping Reinventando a roda Mas francamente Esse é um projeto Que vive Essencialmente Desse conceito Eles já mudaram A interface O design A base do sistema Tantas vezes Ao longo da história E é admirável A coragem Que eles têm De simplesmente Copiar e reimplementar Funcionalidades De outros sistemas Que eles acham bom Com a própria visão deles E as coisas Ainda ficarem Coerentes Juntas de alguma forma Assim como A própria roda Um dia foi apenas De madeira Mas depois As pessoas começaram A colocar a borracha No entorno E isso aumentou A eficiência dos veículos O Deeping também Pega conceitos Que já existem Lapida, lapida, lapida Eles de uma forma Que faça sentido Para o mercado Que eles querem atender E entrega Sim, o Flatpak Já faz o que eles Estão querendo resolver Com o Ling Ling em parte E o App Image Também faz isso Em parte Mas o Ling Long Faz o que os dois Fazem em um único formato O que eu devo Dar o braço a torcer É interessante demais Para o mercado É até uma pena É pena que o Deeping Ainda seja visto Pelo ocidente Como uma iguaria oriental Muitas vezes Que as pessoas Admiram Meio que de longe Mas raramente Usam as soluções Que eles criam Será que Com o Ling Long Isso pode mudar? Coloca aqui nos comentários O que você achou De todas as novidades Do Deeping 23 Preview Quando a versão final Saia A gente faz mais testes E traz para vocês Aqui no canal Então confiram Se estão inscritos Eu fico por aqui E até a próxima Falou